Pra voltar Mãe, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu agora falei que não vou mais fazer isso Que agora eu sou uma pessoa boa A gente confiamos em você, dá um abraço Dá um abraço, dá um abraço Quem quer comer? Eu! Vou levar aí pra vocês Também vou comer, né? Que comida gostosa, tia Vanessa Obrigada Ah, você é filha da minha irmã? Claro, né tia? Eu achei Amanda na floresta, ela nem me reconheceu Ah, ela tava escondida, né? Mas eu Ai, ai Então, meninas Tia Vanessa, Catarina, Amanda e Alice Vamos passear? Vamos, todo mundo entrando no carro Que hoje que eu vou pilotar Papá, papá Oi Falei que você ia falar pra Craudete Ah, é mesmo Craudete, você trouxe a gente pro lugar muito gostoso E muito aberto Verdade, Craudete Verdade, Craudete Ai, gente É porque eu queria Parabenizar essa família linda de Ai O gosto que você tem Você escolhe o lugar certo, sabia? Obrigada, Amanda Ai, gente Fala, Lara Hoje Eu vou fazer um bolinho para comemorar Vamos, vamos, vamos Agora eu que vou dirigir Já botei o bolo aqui da Craudete Que hoje é aniversário dela, gente Ai Eu acho por isso que ela levou a gente pra aquele lugar É Aí Ela gaguejou um pouquinho na hora de falar Que era pra levar pra aquele lugar Deixei elas lá no carro E vou acender a vela Psh Hum, vou apagar as luzes Surpresa Palha tem Pabroça Gente, obrigada Pai se dá Daquelita Muita felicidade Muitos anos É vida Gente, muito obrigada Por essa surpresa Vocês já desconfiaram, né? Por isso que eu levei vocês pra aquele lugar Por isso que eu gaguejei um pouco Na hora que eu falei que ia parabenizar Parabenizar Irmã Me diga como você fez aquela surpresa Ah Quando é que Eu e vocês estavam dormindo Eu acordei 5 horas da manhã Quando a mamãe nem tinha aparecido Certo? Aí Acordei 5 horas da manhã Fiz Aí Mãe chegou Nananana E aí Quando eu saí do carro Dranquei vocês lá dentro E Pra vocês não desculparem Que Elas estão em cima da caminhonete Da limusine no caso Ai, ai Você tá tão confusa, irmã Pois é Ai, tia Você já sabia dessa surpresa? Não Ai, ai Vou me levantar Cês tão coreano aí, hein? Eu? Coreano? Ai, ai Amiga Oh, irmã Para com isso Eu tô te vendo vocês Então Foi esse o final Da novelinha Se inscreve no canal Ative o sininho Da notificação Deixa o like E esse foi o final Da nossa novelinha Hum Mua Mua